Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma série de talentos e figuras da comunidade. Como sabe, mas nunca é demais relembrar, este é um programa que conta com a sua participação telefónica através do 416-537-1088 e o objetivo principal deste programa é dar a conhecer, assim que está desse lado, um talento da nossa comunidade. E após a introdução do costume, é então a altura de ficarmos a conhecer de quem fala. O nosso convidado desta noite é... Vamos a dançar do ar, ouvir cantar a sereia, ver as ondas a brincar, com a espuma da mara cheia. Vamos na brisa do ar, sobre as ondas deslizar, cruzar o sol à tardinha, brilhando no alto mar. Vamos a dançar, sentir do sol o sabor, ouvir um bar sussurrar, lindas sonatas de amor. Vamos a dançar, sentir do sol o sabor, ouvir um bar sussurrar, lindas sonatas de amor. Vamos juntos no mar, ouvir a canção do mar. E ver o bom ferro, ouvir um bar sussurrar, lindas sonatas de amor. Vamos lá dançar, sentir do sol o sabor, ouvir um bar sussurrar, lindas sonatas de amor. Vamos a dançar do ar, ouvir cantar a sereia, ver as ondas a brincar, com a espuma da mara cheia. Vamos na brisa do ar, sobre as ondas deslizar, cruzar o sol à tardinha, brilhando no alto mar. Vamos lá dançar, sentir do sol o sabor, ouvir um bar sussurrar, lindas sonatas de amor. Vamos lá dançar, sentir do sol o sabor, ouvir um bar sussurrar, lindas sonatas de amor. Vamos lá dançar, sentir do sol o sabor, ouvir um bar sussurrar, lindas sonatas de amor. Vamos lá dançar, sentir do sol o sabor, ouvir um bar sussurrar, lindas sonatas de amor. Vamos lá dançar, sentir do sol o sabor, ouvir um bar sussurrar, lindas sonatas de amor. Vamos lá dançar, sentir do sol o sabor, ouvir um bar sussurrar, lindas sonatas de amor. Vamos lá dançar, sentir do sol o sabor, ouvir um bar sussurrar, lindas sonatas de amor. Vamos lá dançar, sentir do sol o sabor, ouvir um bar sussurrar... E o nosso convidado esta noite já se vê, trata-se de Vitor Martins, ele é cantor bastante conhecido da nossa comunidade. É quem o passo desde já a dar as boas-vindas. Olá, muito boa noite. Boa noite, obrigado por terem-me convidado cá, Marlene. É um grande prazer estar com os ouvintes. Espero que todos tenham passado uma sexta-feira boa e, aliás, tenham passado uma boa semana de trabalho. A sexta-feira ainda não acabou, ainda é uma criança, digamos assim. Mas é um prazer a todos nós que esteja cá hoje connosco. Vamos então falar um pouco sobre si. Para quem não o conhece, o que é que gostaria de dizer sobre si? Para que as pessoas lá fora ficassem indo a conhecer melhor. Uma espécie de uma reflexão. Pois, bem, sou um rapaz vindo de um rapaz, ponto e vírgula. Vim dos Açores, nasci na Ilha Terceira, pais da Ilha do Pi, criado na Ilha do Feial. Vim para o Canadá com 11 anos de idade, já há quase 42 anos. Estou aqui, vivendo em Toronto, nesta formidável cidade, nesta comunidade portuguesa que já faço parte dela há muitos anos e que, portanto, a adoro. E como pessoa é como? É introvertido, extrovertido? Gosta de ficar em casa? Gosta de sair? Gosta de ler? Gosta de dançar? O que é que gosta de fazer? Bem, como músico, gostar de estar em casa não, claro. A vida que tenho tido já 35, 36 anos de música, portanto, é sempre noites, não é? Entretanto, de ler, leio um pouco, não sou daqueles que leio muito. Adoro música de várias qualidades, não é? Gosto imenso de dançar. Até que precisava de dançar mais um pouco para ver se perdia mais um pouco de peso. Faço isso nos meus shows, é isso que eu gosto muito de fazer. Mas, entretanto, sim, gosto muito de dançar, gosto de ver futebol, gosto de hockey, gosto de ver filmes. Pratica algum desporto? Ah, já pratiquei algo, mas não a sério. Isso é perigoso, já me magoei muitas vezes por causa disso. E hoje, com a minha idade, hoje estou a sofrer mais. É perigoso não se haver praticado esportes? Porquê? Não, alejei-me muito, não é? É uma coisa que pode, acontece, não é? E então, como aconteceu várias vezes, eu acabei por acalmar e concentrar-me mais. E não esqueci de uma coisa, que eu era baterista antigamente e, portanto, para tocar bateria, sabes que precisamos dos pés e das mãos, principalmente quando não da cabeça também, para a gente poder pensar bem. Só, por essa razão, realmente, por causa da música, do instrumento que eu tocava, cara, evitei o desporto. E então mencionou há pouco que tinha nascido nos Açores. Sim. Mais propriamente aonde? A Ilha Terceira. A Ilha Terceira. A Ilha Terceira. A Ilha Terceira. Viveu quanto tempo nos Açores? Ah, nos Açores? Bem, eu da Terceira saí com dois anos de idade e, por isso, considero-me mais vezes até pessoas que eu fico confuso, eu considero-me mais da Ilha do Pico ou do Feial porque foi de onde realmente fui criado até a idade de onze anos quando vim para aqui. Aos onze anos veio para o... Toronto. Para o Canadá, para Toronto, mais precisamente. Mas na altura que viveu nos Açores, guarda alguma memória especial do tempo que viveu nos Açores? Ah, isso realmente é... não é mentira nenhuma porque eu, mesmo com a idade que eu vim, tenho muito no meu coração, na minha memória, embora tão pequeno que vim para cá. E eu adoro os Açores, adoro. Adoro Portugal, já estive no continente também, já estive na Madeira. Portanto, já conheço uns cantinhos bons de Portugal. Nos Açores também já estive lá algumas idas, aliás, o ano passado estive lá a cantar na Ilha das Flores, na Festa do Imigrante, ano anterior, no Pico. Mas, entretanto, adoro, adoro e principalmente o nosso mar. Vítor, vamos aproveitar então para fazermos o nosso primeiro intervalo. Vamos voltar a falar sobre si e um pouco mais sobre a sua infância, porque com certeza há mais algumas coisas aí por explorar, mas vamos fazer então a nossa primeira pausa de hoje. Há o telespectador alerte para o facto que tenha à disposição o 416-537-1088, o número que se encontra no E-Cred a sua televisão. Disponha dele, se tiver alguma pergunta ou apenas desejar falar com o nosso convidado esta noite, que se trata de Vítor Martins, cantor da nossa comunidade. Nós vamos ver o nosso primeiro intervalo, mas voltamos a seguir. Até já!